Aqui nós temos uma gaveta da minha mapoteca e eu vou mostrar para vocês como é que eu conservo as gravuras. É muito importante a gente pensar, depois de impressa edição, como é que eu vou guardar essa gravura. Aqui em Santos a gente tem muito problema com umidade. Então eu uso dois produtos. Primeiro a silica gel. A silica gel é um produto que você pode comprar e eu faço saquinhos usando filtro de café. Você pode fazer também com tecido, se você tiver habilidade. Ou eu reaproveito essas embalagens de desodorante de carro, coloco a silica gel aqui dentro, regulo a abertura e deixo junto as estampas para que ela vá retirando essa umidade. A silica gel, você também pode pegar esses saquinhos que vêm em produtos que a gente compra, normalmente, às vezes sapato, bolsa, medicação. Então isso aqui é silica gel. E você reaproveita nas gavetas também. Existe mais esse tipo de dessecante? Existem aqueles que fazem água. E a água nunca é bom próximo de papel. Mas existem esses aqui em pastilha que também eu associo com a silica gel para manter. Bom, um outro detalhe muito importante é como é que eu armazeno, eu empilho essas gravuras. Nunca deixar uma gravura grudada na outra. Eu faço esses sacos de TNT, né? E dentro desses sacos eu coloco toda a edição. Só que cada estampa eu coloco separadamente com papel. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma estampa. Do outro lado, esse aqui é papel de seda. Pode também ser utilizado papel glacine, que é um papel neutro, né? E do outro lado, ó. Então, eu nunca vou armazenar as estampas de gravura, gente, dessa forma aqui, ó. Estampa contra estampa, tá? É sempre separada uma da outra. Você pode colocar elas assim no contrário. E todas elas, então, ó. Essa aqui tá separada pelo papel de seda da outra. Sempre separadinho. Isso é uma forma de você manter o seu trabalho. Não só organizadas as estampas de uma mesma edição juntas, mas com uma boa conservação. Assim como qualquer outra coisa que você faz, é necessário que você higienize, ou seja, você limpe com alguma frequência o local, a pasta ou a mapoteca. Tire tudo. Tire a poeira e coloque tudo no lugar. Refaça a sílica gel. A sílica gel, ela pode ser reaproveitada algumas vezes. Isso é importante. Então, à medida que ela vai saturando, essa que eu compro é colorida, ela vai mudando de cor. Ó, a minha já tá mais pro rosa do que pro violeta. Ela era bem azulzinha. Então, ela já tá mostrando que ela tá ficando saturada. Então, provavelmente, daqui a algum mês, ela já vai tá totalmente rosa. Eu vou pegar essa sílica gel, vou colocar em uma assadeira, vou esquentar no forno, ou seja, vou tirar a umidade dela e vou colocá-la aqui. Eu posso reaproveitar ela algumas vezes também. Então, essas são informações bem básicas, mas importantes pra que você mantenha a sua edição sempre em ordem. Nem sempre eu tive uma apoteca pra armazenar meus trabalhos. Então, você na sua casa, como é que você pode armazenar as suas gravuras? Bom, esse plástico aqui, ó, chamado de polionda, e que é vendido, comercializado em lojas, né, em pastas, são muito úteis pra que a gente tenha um bom armazenamento. Ele não vai juntar a umidade, porque ele é um polímero, é um plástico, né? E, ó, você pode utilizar a pasta pra armazenar as gravuras separadinhas, como eu falei, ó, pelo papel de seda, né? Você coloca a sua edição, pode colocar mais uma edição, vai depender do quanto de quantidade você tem. Eu adaptei isso aqui pra que os botões não marcassem as gravuras do lado de dentro, e você pode simplesmente empilhar várias pastas e ter suas gravuras organizadas, etiquetadas, né? Então, o polionda, ele é muito bom, inclusive, pra ser usado no verso da nossa moldura, né? Aqui eu tenho uma moldura com uma gravurinha de tetrapaque, e no verso, em vez de utilizar o famoso eucatex, que é um material que é resto de madeira com cola e resina e atrai muita umidade, que não é legal papel, eu substituo pelo polionda. Outro material bem interessante pra se utilizar aqui no verso da moldura é o foam board. O foam board, ele pode ser encontrado preto e branco, mas a cor não é importante. O importante é a gente entender que ele é papel e é um polímero também, é o poliestireno, que é tipo um isopor, e ele não deixa passar umidade pro seu papel. Então, no verso da moldura, o que a gente pode utilizar? O polionda e o foam board. São dois materiais bem adequados. Lembrando ainda, gente, que como qualquer coisa, como a mapoteca, como a pasta, a moldura também tem que ser limpa. Então, é legal que você, de tempo em tempo, abra a sua moldura, tire a areja e a gravura, limpe o vidro e remonte tudo novamente. Eu não costumo usar fita gomada. Por quê? Eu gosto que a gravura respire, o papel respire. Então, é algo que eu não utilizo nas minhas molduras, aquele acabamento que o pessoal coloca aqui, porque ele abafa muito o papel. O papel precisa respirar. Então, eu prefiro deixar ele aberto. Obrigado. 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 Obrigado.